Oi, eu sou o Pizani da Arq e esse é o podcast Arquitetando, o podcast para deixar você muito fera em arquitetura de TI. E hoje a gente vai falar sobre o Design Partner Decorator. Bora lá! O Design Partner Decorator é um padrão de projetos que ajuda a trabalhar com herança, a trabalhar com herança de uma maneira mais estruturada, mais organizada. Seriam casos ali de onde, por exemplo, a herança iria, se você fosse aplicar ela em todos os lugares, iria ter uma quantidade absurda de classes. Então é uma forma de você segmentar um pouquinho melhor o uso de subclasses, de classes especializadas. E uma curiosidade sobre esse padrão é que ele tem uma certa familiaridade, ele é meio próximo do padrão Composite. Tanto que tem muita gente que confunde os dois padrões, tá? Eu já vi algumas pessoas ali em dúvida. Poxa, é Decorator ou Composite, tá bom? Mas assim, não confunda. O Composite é para montar efetivamente estruturas de árvore, tá bom? E o Decorator serve exatamente para você agregar características a uma classe de uma maneira flexível, dinâmica, tudo bem? Então essa é a grande diferença aí entre os dois, né? O Composite estrutura objetos, monta ali essas estruturas de objeto encadeadas, tá? E o Decorator, como o próprio nome diz, ele vai decorando a classe, ele vai incrementando a classe com mais atributos, tudo bem? E o conceito Core, por trás desse padrão, é encapsular a complexidade desses atributos por trás de uma interface, tá? Então todos os atributos e a classe primária ali estariam todas elas fazendo uso de uma mesma interface comum, né? E com base nisso você conseguiria aí, através da própria herança ali, especializando a classe e agregando a ela novos atributos. Bacana? Então, dá uma olhadinha como esse padrão está estruturado, né? Primeiro a gente tem aqui o componente, né? Esse componente aqui é uma classe abstrata, tá bom? E ele tem aqui as operações dele que seriam ali também abstratas, tá? Aqui não está implementado nada, tá? Isso poderia ser uma interface ou uma classe abstrata. Eu normalmente uso classes abstratas, né? Como a gente já falou em outros exemplos aí de padrões de projeto do Goff, principalmente porque normalmente eu tenho algum tipo de implementação raiz, né? Que faz sentido você ter essa classe abstrata, tá bom? Como a mãe aí de tudo. Aí na sequência você tem aqui a sua classe concreta, né? Como ela herda da componente que tem operations, ela também vai ter aqui um operations, tá bom? E aí a gente tem a classe decorator, tá? Que aqui também ela estaria meio que abstrata, né? Ela é uma classe abstrata. E tem aqui o próprio componente como parâmetro de entrada pra ela, como construtor dela poderia ser, tá? E como ela herda ali de componente, ela tem operations também. E por fim, aqui embaixo a gente tem aqui o decorador concreto, né? O concrete decorator aqui. Esse cara aqui também herda, né? No final das contas, lá do componente. E com isso a gente tem uma hierarquia de classes que são, por definição, né? Por conceito, diferentes, mas que herdam de um pai comum. E que você consegue ir agregando a elas ali uma versão do componente através do construtor. Vamos dar uma olhadinha num código-fonte que tem lá no site da Wikipedia, tá? Em PHP, que é um pouquinho mais agnóstico, pra demonstrar como que funciona essa dinâmica. Vamos lá. Então aqui nós estamos no site da Wikipedia, né? E vamos correr aqui pro exemplo. Legal. Nesse exemplo, tá sendo montado, tá? Uma arma, tá? Então, a arma ela pode ter mira, ela pode ter munição, ela pode ter uma série de atributos, tá? E nesse exemplo, cada arma ela é montada de uma forma customizada. Bacana? E pra que isso aconteça, sem que você tenha que ter uma classe do tipo arma, e depois uma classe do tipo arma com mira, e uma outra classe do tipo arma com mira e munição, e uma outra classe do tipo arma com mira e munição e automática, e uma outra classe do tipo arma automática só, né? Sem mira. É aplicado o padrão decorator, tá bom? E aí ele criou aqui uma interface arma, né? E essa interface ela tem um método público montar, tá bom? Então todo mundo na hierarquia ali pra baixo tem que implementar esse cara, tem que ter esse método, tá bom? Isso é o que é comum pra todo mundo. Aí a gente tem aqui a classe arma base, tá bom? Essa classe ela implementa já a interface arma, e ela tá fazendo o papel do componente concreto, tá bom? Aí aqui embaixo a gente tem efetivamente o método, né? A implementação do método montar. E esse cara ele imprime lá na tela, né? Essa aqui é a arma base, tá bom? Aí vindo um pouquinho mais pra baixo... Bom, daí a gente tem aqui a arma decorator, e percebe que ele também herda de arma, tá bom? Então é o primeiro nível ali do decorator, tudo bem? E aí ele tem aqui um construtor, tá? O que esse construtor tem de interessante? Ele recebe como parâmetro a interface do tipo arma, tá bom? Então qualquer elemento que herde ali daquela interface arma que a gente criou poderia ser recebido aqui como parâmetro, tudo bem? E aí nesse contexto a gente tem uma propriedade, tá, protegida aqui que é a arma, né, propriamente dita que é o cara que foi recebido aqui como parâmetro, tudo bem? Ele foi recebido como parâmetro e se transforma em uma propriedade dessa classe. E o decorator, ele tem ali também, né, ele tem que ter o método montar, né, pra implementar a interface da arma, tá bom? Aí aqui embaixo a gente tem uma classe mira. Isso aqui é pra gente colocar a mira na arma. E ela estende, né, ela herda da arma decorator, o cara que a gente criou aqui em cima, tudo bem? E percebe que ele também, né, ele tem um construtor aqui que recebe ali uma arma, qualquer arma, poderia ser a mira, poderia ser qualquer coisa que implemente aquela interface, né? E tem o método montar. No método montar, ele executa o que tem ali no pai, né, o conteúdo do pai, que vai simplesmente mostrar escrito ali que ele montou a arma e vai escrever aqui que ele adicionou na arma a mira, tudo bem? O atributo mira. E agora descendo um pouquinho mais pra baixo aqui pra gente ver o final do código, a gente tem aqui o silenciador, né, pra deixar a arma silenciosa, né, ele também estende da arma decorator, tá? Igualzinho o código anterior, né, ele tem o construtor, tem que ser assim, tá? Todos os caras tem que ser desse jeito, senão você perde o decorator, né, ele não vai funcionar. E aí ele tem aqui também um método montar, que simplesmente adiciona ao montar original do pai o texto ali que ele adicionou um silenciador pra arma. E aí aqui é o código, né, final, o código que vai usar esse cara. Percebe que ele cria a arma completa aqui, né, uma arma com tudo, então ele dá um new silenciador, e dentro do silenciador ele dá um new mira, e dentro do mira, né, como parâmetro, ele dá um new arma base. Então, tem a arma base, depois tem a mira, e depois tem o silenciador. Então, a arma completa, né, acaba virando um objeto que, ao invocar o método montar, ele vai mostrar todos aqueles textos escritos, né, adicionado, mira, adicionado, silenciador e arma montada, tudo bem? Já nesse caso aqui de baixo, ele só criou a arma base, então ele só iria mostrar aquele texto, né, a arma montada lá, né, o primeiro texto que tinha na classe base, tá bom? E aqui a gente tem outros exemplos, ó, nesse caso aqui a gente só deu um new silenciador e passamos a arma, né, a arma B aqui, então tinha uma arma base, e ele adicionou aquela arma base no silenciador, aí ele deu montar, montou, mostrou os textos escritos ali, né, a arma montada e silenciador adicionado à arma. E por fim, aqui a gente tem um outro cara que adiciona só a mira, né, só constrói com a mira, exatamente o mesmo exemplo, né, agora adicionando a mira. Bacana? Bom, e aqui é legal salientar, né, que daria pra gente dar inúmeros exemplos acadêmicos, né, esse exemplo da arma é um exemplo acadêmico, né, você não vai ter um código, dificilmente vai ter um código, que você vai ter que montar uma arma desse jeito, né, colocar atributos dessa forma numa arma, né, mas tem alguns exemplinhos ainda acadêmicos, mas que tangibilizam isso um pouquinho melhor, tá, como, por exemplo, montar um editor de textos, onde você poderia agregar um caractere, por exemplo, uma cor, né, cor vermelha, cor azul, né, cores, formatos, estilos, enfim, os editores de texto, eles usam esse padrão pra decorar, né, as classes que cada caractere ali é uma classe, tudo bem? E usa isso em conjunto com outros padrões, né, flyweight, singleton, né, pra manter uma instância única em memória e só usar a referência dos elementos, é uma verdadeira imersão em design patterns, né, olhar ali como um editor de textos é feito. A gente também pode dar como exemplo timelines de redes sociais, tipo um tweet ali, ou então um post de Instagram, né, onde pode ou não ter uma foto, pode ou não ter um vídeo, pode ou não ter N atributos ali numa história, né, então isso também poderia ser aí um exemplo, ok? Agora eu vou dar um exemplo real, tá, que eu apliquei na prática esse padrão. Em uma certa ocasião, eu precisei montar um cadastro de pessoas muito elaborado, tá, onde a pessoa poderia ter ou não um determinado tipo de documento, né, esse documento poderia ser um passaporte, poderia ser um CNPJ, e ele poderia ter outras coisas do tipo, ele poderia ter filhos ou não, né, e esse filho era pra ser tipo um atributo dele, poderia ter um cônjuge ou não, poderia ter um sócio ou não, poderia ser agregado a ele ali, formas de pagamento, então era legal que a gente montava isso tudo de forma dinâmica, né, a tela também ela era dinâmica, ela era uma arvorinha, né, tinha um composite junto, mas por trás o jeito que a gente agregava essas funções era com o Decorator. E no próximo vídeo sobre padrões de projeto, eu vou trazer pra vocês esse exemplo que eu falei usando DDD, tá bom? A gente vai usar DDD e Decorator pra fazer a nossa próxima definição de arquitetura do canal. Bacana? Um super abraço e até a próxima!